Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre uma molécula de grande importância para a manutenção da atividade celular. Hoje eu vim aqui para falar sobre as proteínas e nós temos alguns objetivos a serem cumpridos ao final dessa aula. Os nossos objetivos são identificar os aminoácidos como monômeros necessários para a síntese proteica, identificar as diferentes estruturas proteicas. Nós também iremos compreender o fenômeno da desnaturação das proteínas e por fim iremos identificar as principais funções das proteínas nos sistemas fisiológicos. Nesse momento é importante que a gente seja capaz de identificar uma proteína como um polímero de aminoácidos, ou seja, o monômero, a peça fundamental para que se forme uma proteína é o aminoácido. E esse aminoácido vai ser caracterizado pela presença de um carbono quiral, um carbono que possui quatro ligantes, onde um desses ligantes representa um grupamento amino. O outro ligante representa um grupamento ácido carboxílico. Existe um hidrogêniozinho ali completando a tetravalência do carbono e também somos capazes de identificar uma cadeia lateral. Bem, se você percebeu, o nome aminoácido tipifica uma molécula que tem um grupamento amino e um grupamento ácido carboxílico. E se essa estrutura é invariável, toda parte variável estaria relacionada com essa cadeia lateral. Ou seja, toda e qualquer propriedade fisico-química do aminoácido está diretamente relacionada com essa cadeia lateral. Dessa forma, nós conseguimos identificar aminoácidos de natureza apolar. Aminoácidos onde a cadeia lateral é constituída essencialmente por átomos de carbono e por átomos de hidrogênio. Isso porque a ligação entre carbono e carbono e entre carbono e hidrogênio ou não apresenta diferença no valor da eletronegatividade ou apresenta uma diferença pouco significativa. Então, você não cria um polo eletronegativo onde eu concentro os elétrons com maior intensidade, onde eu tenho uma nuvem eletrônica gerando uma diferença no saldo parcial de cargas. Nessa imagem, nós observamos aminoácidos essencialmente apolares, onde a cadeia lateral é apolar. Perceba a diferença. Nessa imagem, eu começo a identificar elementos diferentes do carbono e do hidrogênio. Isso gera uma diferença de eletronegatividade entre os elementos dessa cadeia lateral, resultando, portanto, num acúmulo, numa maior agregação de elétrons em uma parte. Esse dipolo estabelecido caracteriza a presença de uma molécula polar. Lá em cima, nós identificamos aminoácidos de natureza polar. A cisteína, muitas das vezes, não é inserida dentro dessa categoria, exatamente por apresentar um enxufre que não apresenta uma diferença significativa no valor da eletronegatividade. Então, muitas das vezes, ele acaba sendo caracterizado como um aminoácido apolar. E na imagem inferior, a gente consegue identificar aminoácidos polares que são eletricamente carregados. A gente tem alguns aminoácidos de natureza ácida, ou seja, aminoácidos que, em meio aquoso, se dissociam, liberando um hidrogênio livre no ambiente, tipificando, então, um composto de natureza ácida, ou apresentam uma cadeia lateral polar, carregada positivamente, exatamente pela capacidade que ele tem de incorporar os prótons livres do ambiente. Então, basicamente, a gente diferencia os aminoácidos em aminoácidos apolares, aminoácidos polares, aminoácidos polares carregados positivamente, aminoácidos polares carregados negativamente. Basicamente, essa seria a caracterização dos aminoácidos, monômeros fundamentais para a síntese proteica, como unidade estrutural dessa proteína. Tudo bem? Até então, é importante que você revisite esses temas e faça anotações. É importante que você massifique a informação para que a gente tenha apreensão. Nessa imagem, a gente já identifica os aminoácidos formando ligações peptídicas entre si. Importante saber que a ligação peptídica, ela sempre vai acontecer por uma reação entre a hidroxila do ácido e o hidrogênio da amina. Essa reação tipifica a formação de uma ligação peptídica, onde uma molécula de água é formada, mostrando que toda síntese nos sistemas biológicos acontece por desidratação. A gente também consegue identificar que, se um novo aminoácido fosse inserido, ele seria inserido na extremidade carboxy terminal da proteína. Eu vou voltar para que a gente possa perceber aquela seta que passou voando na nossa frente. A gente identifica, na extremidade carboxy terminal, uma hidroxila livre que está pronta para reagir com o hidrogênio da amina de um novo aminoácido. Significa dizer, então, que o sentido de alongamento de toda e qualquer proteína acontece da extremidade aminoterminal para a extremidade carboxy terminal. Esse seria o sentido de alongamento de toda e qualquer proteína. Mais à frente, a gente vai ver que o ribossomo, quando ele se desloca na estrutura do RNA mensageiro, ele se desloca sempre no mesmo sentido. E aí ele sempre vai adicionando novos aminoácidos na extremidade carboxy terminal. Visto isso, é possível a gente começar a falar sobre a estrutura proteica. Quando a gente fala em estrutura proteica, a gente está falando nos diferentes níveis de organização que essa proteína pode vir a ter. Na estrutura primária, a gente sempre faz referência à sequência de aminoácidos ao longo da cadeia. A gente pode observar essa fala na imagem ao lado, onde eu identifico a minha extremidade aminoterminal, identifico a minha extremidade carboxy terminal e observo esses aminoácidos todos encadeados em sequência. Lá em cima, é possível perceber vários grupamentos reativos presentes nessa molécula. Vários grupamentos que podem interagir por ligações de hidrogênio, tirando essa proteína de um arranjo linear e colocando ela no espaço. Quando isso acontecer, a gente determina a estrutura secundária da nossa proteína. A estrutura secundária faz referência à interação aos grupos reativos dos aminoácidos que estão próximos ao longo da cadeia. É um processo estabilizado por ligações de hidrogênio e, nesse momento, a tua proteína assume o novo nível de organização. Nessa imagem, a gente identifica dois desses níveis. A alfa-hélice, que geralmente é uma reação, um processo interativo intracatenar entre elementos de uma mesma cadeia, ou a folha beta preguiada, onde a gente tem uma interação entre aminoácidos que pertencem a cadeias diferentes. Nos dois casos, a gente trabalha com o nível de organização secundária. Mas a questão é, as cadeias laterais, como o próprio nome define, ficam dispostas na lateral. Então, eu tenho um cerne, eu tenho um núcleo proteico e cadeias laterais dispostas lateralmente. Essas cadeias laterais podem interagir entre si e, quando isso efetivamente acontecer, a gente define a estrutura terciária da proteína. Então, o nível de organização terciário faz referência à interação entre as cadeias laterais dos aminoácidos que se encontram ao longo dessa cadeia. E aí, um detalhe, como essas cadeias laterais apresentam diferentes variações na sua estrutura, eu não tenho mais um processo estabilizado somente por ligações de hidrogênio. Eu também vou apresentar ligações de enxofre, ligações iônicas, interações hidrofóbicas e forças de Van der Waals estabilizando essa estrutura proteica. E aí, um detalhe que também é de grande importância. À medida que eu vou definindo esses processos interativos, a minha proteína vai se dobrando, ela vai se enovelando. Na imagem, a gente consegue observar que, ao longo do tempo, a tua proteína vai assumindo uma diferente conformação espacial. Ela vai apresentando um padrão de dobramento, um padrão de enovelamento. E é nesse exato momento que a gente começa a diferenciar os domínios dessa proteína. Nesse momento, surgem os domínios funcionais, chamados de sítios ativos. Surgem sítios de regulação, chamados de sítios alostéricos. É nesse momento que a sua proteína efetivamente ganha uma função. É importante manter o mesmo padrão de dobramento, porque somente mantendo o mesmo padrão de dobramento, eu garanto que essa proteína vai apresentar sempre a mesma função. É claro que existem erros nesse padrão de dobramento, é claro que existem formas de a gente recuperar essa proteína, restaurar esses erros, ou até mesmo a gente pode destruir essa proteína com erros de dobramento para a reutilização desses aminoácidos. Da mesma forma que existem várias patologias que estão relacionadas com erros de dobramento, assunto que a gente pode discutir futuramente. Um dado que eu quero discutir agora é exatamente o conceito de desnaturação proteica. Os agentes desnaturantes ou são compostos químicos, ou é um único fator ambiental chamado de temperatura. Eu vou frisar, eu vou focar na questão da temperatura, porque à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a vibração molecular, e se essas moléculas vibram mais, se essas moléculas apresentam um maior padrão de agitação, é possível que ocorra uma ruptura desses processos interativos que estabilizam a estrutura terciária. Rompendo esses processos interativos que estabilizam a estrutura terciária, eu posso perder a configuração do meu domínio funcional, eu posso perder a organização do meu sítio ativo, e é nesse momento que a sua proteína perde função. Nesse momento, a gente afirma que a proteína é desnaturada. O que a gente observa na imagem é exatamente o processo de desnaturação proteica. A gente identifica que a proteína normal, ela apresenta um padrão de dobramento, ela apresentou um enovelamento, ela organizou o seu sítio ativo, e que num dado momento essa proteína se desnaturou. Ou pelo aumento da temperatura, ou pela adição de elementos químicos, compostos esses que promoveram ruptura com os processos interativos que estabilizavam a estrutura terciária. Grande parte das proteínas vão apresentar estrutura primária, secundária e terciária. E algumas poucas podem apresentar estrutura quaternária. Na estrutura quaternária, a gente vai adicionar subunidades. Então, são diferentes domínios proteicos que interagem entre si, formando um grande aglomerado. Essas proteínas, elas são chamadas de proteínas com estrutura quaternária. Um ótimo exemplo para isso é a hemoglobina. A hemoglobina é constituída por quatro cadeias de proteínas. Essas cadeias proteicas apresentam um grupamento funcional, que é o grupamento funcional M. E essas quatro cadeias proteicas interagem entre si para formar o que nós chamamos de hemoglobina. Então, toda e qualquer proteína apresenta uma organização que alcança a estrutura terciária, onde eu determino a função que ela vai ter no meio celular. E algumas proteínas podem apresentar estrutura quaternária. Visto isso, a gente vai encaminhando para o final da nossa aula, onde a gente começa a identificar as funções que essas proteínas podem apresentar na célula. É, em destaque, uma função que é muito relevante. É um conceito chave para a gente entender. Metabolismo celular, toda proteína apresenta um domínio funcional. Algumas dessas proteínas têm um domínio catalítico que pode acelerar a velocidade das reações. E aí essas proteínas são chamadas de enzimas. Num evento futuro, eu vou também gravar uma aula falando especificamente das enzimas. Outras proteínas são proteínas de armazenamento, que garantem um estoque de aminoácidos que podem ser utilizados para diferentes fins. No ovo, por exemplo, a gente tem a albumina. A albumina representa um pouco de aminoácidos, uma grande piscina, um grande estoque de aminoácidos que vai ser utilizado pelo animal em desenvolvimento. Outras proteínas têm função hormonal, ou seja, atuam como mensageiros químicos. São liberadas no líquido interdicial, líquido que banha as células, que compõem a estrutura do tecido, alcançam o sistema vascular e vão agir em um tecido-alvo. Lembrando que no tecido-alvo também é necessário a presença de um receptor nas células para que eles possam interagir com os hormônios, disparando as vias de sinalização que vão alterar, então, o estado fisiológico da célula. Algumas proteínas são proteínas motoras. Dentre as proteínas motoras, a gente pode destacar aquelas que fazem tráfego de vesículas ao longo dos microtúbulos, algo que a gente também vai discutir futuramente. Existem as proteínas contráteis, actiniosina, que vão viabilizar a ocorrência do movimento. Existem proteínas de defesa, como os anticorpos, proteínas que também vão ter uma função específica determinada pela configuração do seu sítio ativo. Existem proteínas de membrana que vão efetuar transporte, transporte de substâncias entre o meio intra e o meio extracelular. Também estão relacionadas a um domínio funcional caracterizado pelo termo sítio ativo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mas antes, ainda existem duas outras funções. As proteínas com função receptor, as quais eu havia declarado anteriormente, e as proteínas com função estrutural. E aí destaque basicamente propolagem, uma proteína incorporada à matriz do tecido. Agora sim eu posso me despedir e deixar afirmado que essa foi a primeira de muitas videoaulas que vão aparecer ao longo do ano para a gente poder ter um reforço em determinados temas da biologia. É isso.